E agora uma excelente notícia, um golpe no tráfico de drogas. Em Teresina, com a ajuda de cães farejadores, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-316 armas de fogo, munições, maconha e pasta base de cocaína, avaliada em mais de um milhão de reais. Veja. Policiais rodoviários federais prenderam na noite de ontem um homem de 34 anos, acusado do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu na cidade de Teresina, na BR-316. Os policiais, em fiscalização de rotina, abordaram o veículo, que era conduzido pelo acusado, que é natural de Teresina. Ele apresentou certo nervosismo e entrava em contradição, quando questionado sobre informações de sua viagem. Foram utilizados cães farejadores para verificar a presença de ilícitos. no interior do veículo. Ao fazer a verificação, foi encontrado nove quilos de pasta base de cocaína, a cocaína pura, além de maconha e munições. A droga estava avaliada em mais de um milhão de reais. O homem não informou a origem e destino da viagem, e nem quem era o proprietário da droga. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes, e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Olha, na reportagem você já conferiu algumas imagens, tá? Da incineração realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Mais de meia tonelada de drogas foram encineradas no município de Campo Maior, esse final de semana. Uma série de atividades que estão sendo realizadas na maior operação de combate ao tráfico de drogas em todo o Brasil. Ao todo, foram destruídos cerca de 668 quilos de entorpecentes no dia 25 de junho, que é considerado o dia de incineração de drogas. Eu quero aproveitar essas imagens aí na tela para parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, no combate sempre, todos os dias, ao tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal merece um destaque especial a toda essa situação, porque é o tempo em que a Polícia Rodoviária Federal realiza operações, ajuda a Polícia Civil em cooperações e em operações. E a Polícia Militar tem congressista trabalhando para tirar esse poder da Polícia Rodoviária Federal, para colocar a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar somente na fiscalização e educação do trânsito. É isso que eu falo, meu amigo. O Brasil, ele está na contramão, porque quem tem a caneta, quem tem o poder, está com um interesse contrário ao da população. É por isso que a gente tem que estar do lado das instituições. É por isso que tem que elogiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Porque o povo tem que estar do lado das instituições. Não é colocando aí como herói, político A, político B, político C, não. Temos que ter instituições fortes. E é isso que a gente vai trabalhar todos os dias. Para a população valorizar os nossos policiais.